Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio da série de Ciência no Contexto da Pandemia. No último episódio, a gente falou sobre ensaios controlados e eletroizados grandes e de boa qualidade. Mas o grande problema é que o ensaio clínico sozinho, mesmo ele sendo razoavelmente grande, você tem um ensaio clínico imenso, imenso, tipo esses da vacina, por exemplo, 40 mil indivíduos, com o risco de viés muito baixo. Estudos individuais por si só, ele ainda traz incerteza. Pode ser que você repita aquele estudo em outro contexto e ele te traga um diferente resultado. Então, não é de se surpreender que o filé mignon da ciência chama-se Revisões Sistemáticas de Ensaios Controlados e Eletroizados. Eu vou apresentar aqui para vocês a última atualização da revisão sistemática de medicamentos para o tratamento da Covid, publicado na BMJ. BMJ é a British Medical Journal, para quem não conhece, entre as cinco maiores serviços científicos do mundo. E eles vêm fazendo uma coisa que a gente chama de Living Systematic Review. O que é uma Living Systematic Review? É uma revisão sistemática que ela nunca para. Ela vai sendo atualizada de tempos em tempos. Eles vão fazendo as atualizações da revisão. Essa é a atualização do dia 31 de março de 2021. Então, olha só. Aqui ele vai falando como é que ela foi feita. A busca dos artigos foi no dia 12 de fevereiro. A análise foi nos dias 12 de fevereiro. A última evidência veio no dia 1º de março. E ela foi publicada no dia 31 de março. Ou seja, todos os ensaios controlados e autorizados de drogas para Covid, publicados até no dia 1º de março de 2021, foram inseridos nessa revisão. Tá bom? No momento, olha só. Ah, e elas incluem artigos que estão publicados, ainda não publicados. Tá? Então, olha aqui, ó. Quando é não publicada, lá é dados de ensaios clínicos que estão registrados, e que os autores foram contactados e entregaram para eles os resultados. Olha que legal. Abstract de conferência ou mesmo apresentação de slides. Isso pode ser considerado na revisão. Tem os pré-prints, que todo mundo sabe, que é uma revisão que já está público. É um estudo que está público, mas ainda não está publicado em revistas indexadas por pares. E artigos publicados em revistas indexadas por pares. Tá? Quando você soma tudo, você tem esse monte aqui de estudos. Tá? 121 publicados, 52 pré-prints e 23 published. Tá? Unpublished. Já existem 10 artigos na fila de espera para entrar na próxima atualização. Entendeu? Ou seja, como ela é living, ela está continuando. Existe o texto da revisão, que vocês podem baixar gratuitamente aqui na BMJ. Tá? Não tem problema nenhum. Mas o mais encantador é esse gráfico interativo aqui. Tá? Então eu vou pilotar ele aqui para vocês. Eu dei uma pilotadinha alguns minutos atrás. Espero não errar aqui agora. Então basicamente, você vem aqui, ó. E coloca qual desfecho de COVID você tem interesse. Tá? Então no desfecho mortalidade, que eu acho que é um desfecho de maior interesse de todo mundo. Tem 101 ensaios clínicos. E isso sumariza evidência de 68 mil participantes. Tá? Aqui está a principal conclusão para eles. Tá? Que o campeão é o corticoide. E aqui olha que legal. Aqui olha que ele fala, ó. Most beneficial. Os que estão em verde são os que têm a maior chance de dar certo. O que não tem diferença em não fazer nada está aqui em rosa. Tá? E o que está muito incerto está aqui em cinza. Tá? E aqui é o cuidado usual. Tá? O cuidado usual é o que a gente fala de o que é feito no hospital. Tá? Ou placebo. Tá? Então as drogas que têm o maior benefício são Cochicina com 4 estudos. Então na hora que eu deixo o mouse clicado aqui, vocês podem ver que abre. Ele tem 4 ensaios clínicos. O total dos 4 estudos somados a 2.376 indivíduos. E ele fala que ele pode reduzir mortalidade. O campeão é o corticoide. Tem 11 ensaios clínicos com 3.000 sujeitos. E eles falam que é muito útil. E o resto que está aqui não serve para nada. Hidroxicloroquina com 10 estudos. Interferombeta. Lopinavir. Rendezivir. Para mortalidade. Azitromicina. Vitamina D. Anticoagulantes. Anticoagulantes. Jaqui. ARB, que eu nem sei o que que é. Inibidores da interleucina 6. Tá? Vitamina C e assim por diante. E o que os caras não fazem a menor ideia? Alfaviparir. E assim por diante. Vários. Hidroxicloroquina com azitromicina. Vários dox. Ivermectina. Olha lá. Com 7 ensaios clínicos. Não saia para nada. Doxicilina associada a Ivermectina. Lopinavir. Proxalutamida. Que é aqui do Brasil. E sulocdexida. Tá? Então, aí vocês aprenderam a pilotar. Vou colocar mais uns aqui para vocês verem. Quando você coloca assim. Olha, eu quero ver ventilação mecânica. Tem 66 estudos. Com 55 mil participantes. Mais uma vez o corticoide é o campeão. Tá? Seguido de Rendezivir. Ou seja, ele reduz o tempo de corticoide. Desculpa. Ele reduz o tempo de ventilação mecânica. Já aqui. Os inibidores de interleucina do tipo 6. Tá? Que é a interleucina C. Que é o... Ai meu Deus. O tocilizumab, por exemplo. Está sendo utilizado. E aqui as coisas que não funcionam. Hidroxicloroquina. Interferon. Lopinavir. Azitromicina. Colchicina. Vitamina D. Ivermectina. Tá? E aqui o que eu não faço a menor ideia. Tá? Tem outros aqui. Você pode olhar, por exemplo. Tempo de internação hospitalar. Você muda aqui o desfecho. Tem 58 estudos com 52 mil pessoas. Aí tem o favipiravir. Tá? Colchicina. O tocilizumab. E assim por diante. Tá? E tem o que faz mal aqui. Tá? Lopinavir com ritonavir. Ele faz mal. Se você tomar, é pior. Tá? Ele causa dano. Mas é baseado em um ensalto clínico de 145 sujeitos. E você pode vir aqui brincar o que você quiser. Tá? Eu quero reduzir a admissão ao hospital. Aqui, ó. Tem o famoso estudo aqui do Brasil. Que é o de proxalutamida. Baseado em um ensalto clínico. Tá? A qualidade de evidência é baixa. Mas ela parece ter algum efeito. Tá? A hidroxicloroquina nunca tem efeito pra nada. Hidroxicloroquina com azadromicina não tem pra nada. Colchicina não funciona para reduzir a probabilidade de você ser admitido no hospital. Ivermectina também. Não. Nada. Não muda diferente de nada. E assim por diante. E é legal a gente colocando isso pra vocês. Pra vocês perceberem que o que tá sendo dito, às vezes, não tá batendo com a evidência. Tá? Então, é... Redução da carga viral em sete dias, né? Eu não sei pra que serve isso, mas tudo bem. Rendezivir é uma boa. Hidroxicloroquina não tem diferença. Rendezivir, desculpa. Rendezivir não é uma boa. Nada funciona pra reduzir a carga viral. Tá vendo? Opinavir. Interferon. E assim por diante. Então, eu gostaria muito que vocês fossem aqui, ó. Olha lá. Ivermectina não desfere do cuidado usual nem pra reduzir a carga viral em sete dias. Por exemplo. E tá todo mundo aqui no Brasil usando, tá? Baseado em sete incêndios clínicos. Com 4291 sujeitos. Você pode vir procurando aqui o que te interessa, mas provavelmente... Os desfechos mais importantes são mortalidade, que eu narrei pra vocês aqui. Ventilação mecânica, tá? E vamos ver se alguma coisa faz mal, quer ver? Defeito é diverso, tá? Parece que lopinavir é muito incerto. Lopinavir é incerto. E a maioria não faz diferença. Então, sim. A maioria não faz muito mal também. A hidroxicloroquina não é substancialmente diferente do cuidado usual. Rendezivir. Hidroxicloroquina com azitromicina. Entendeu? Não faz mal, mas não serve pra nada também. Ivermectina, até os efeitos adversos são pequenos. A gente tá ouvindo muito falar de efeito adverso no Brasil no momento, mas esses são dados de médicos de hospital, né? Baseado em observação, mas isso não foi capturado nos ensaços clínicos. E é importante dizer isso, né? Vamos ser honestos aqui com a evidência. Tempo de resolução total dos sintomas, tá? Faviparir parece ser uma boa opção. Rendezivir, não. Jaque, não. IL6, não. Ivermectina, não. E assim por diante, tá? Então, com um pequeno diagrama, você consegue ter uma noção total do que tá acontecendo com a evidência. Eu não sei quando que será a próxima atualização aqui, mas deve ser daqui a 30, 60 dias. Assim que novos ensaios clínicos forem sendo publicados, eles vão sendo atualizados aqui dentro dessa revisão sistemática com meta-análise ao vivo aqui do grupo da BMJ, tá? Aqui são os autores. Lógico que tem que ter um monte de autor, porque é um baita trabalho que eles estão fazendo. Se vocês quiserem ler o texto, eu vou colocar no Stories pra vocês, tá bom? E tá muito claro, na minha opinião, o que é que tá aqui, o que é que funciona, o que é que não funciona. Vamos ver a conclusão desses autores, baseado no que tem agora, nesse momento? Então, ele fala o seguinte, ó, corticosteroides e inibidores da enteleocina 6 provavelmente conferem importantes benefícios pra pacientes com Covid severo. A Janusquinase, os inibidores da Janusquinase parecem ter efeitos promissores, mas a certeza estatística ao redor disso é muito baixa. Azitromicina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, interferon beta não parecem ter efeitos importantes. A gente não sabe se rendesivir, ivermectina ou outras drogas podem trazer alguma coisa de importante. Então, a sugestão deles é que isso seja feito apenas no âmbito dos ensaios controlados e autorizados e não seja utilizado na prática clínica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa parte, eu achei super legal e fiquei feliz aqui de poder gravar essa tela aqui pra vocês, tá bom? Super abraço, por favor, se cuidem e a gente se fala na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.